Aprendi com o meu pai, que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe, que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o Matil, que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô, que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho, que um jogador preto deve ser chamado de macaco. Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um boli de pancada e não ensine ninguém a ser. Aprendi com o meu padrinho, que um jogador preto deve ser chamado de macaco.